Olá, meu nome é Fabiano Moreira, sou diretor da Companhia Alvo. Primeiro quero dizer que é um grande prazer estar gravando esse vídeo com o pessoal da Artfeed. E aí eu vim falar um pouquinho do espetáculo Guardado em Silêncio, que vai ficar em cartaz no mês de maio, todos os sábados, às 17h, no Teatro do Shopping West Plaza. Então a proposta do espetáculo foi levar esse novo olhar sobre o Holocausto. Mas, na verdade, não um olhar já definido, mas sim um convite ao público pra esse novo olhar, né? Pra, através das cenas e de fatos verídicos que nós fomos buscar através da pesquisa, tentar buscar algo diferente sobre o fato, né? Então o que nós temos hoje são pesquisas, são livros, são filmes, que trazem cada um o seu olhar, né? E o teatro, por ser uma arte de contato mesmo, né? De proximidade com o público, do ator com o público, nós encontramos aí um veículo legal de reflexão pra se gerar um novo olhar. E da onde veio essa questão? Essa questão veio da inspiração. O espetáculo foi inspirado num livro bíblico, num livro de Romanos. E um dos versículos que permeou muito a nossa composição, e até a dramaturgia do espetáculo, é um versículo que tá lá no capítulo 12, no versículo 2. Que ele diz assim, Não se conformeis com o mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que daí sim usufrua a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então quando você pega um fato e você gera algo concreto e se ingessa naquele tipo de entendimento, você não abre a sua possibilidade pra enxergar outras possibilidades. Então, no caso do Holocausto, já pararam pra pensar que algum alemão, até mesmo soldado, pudesse ser cristão? Pudesse ser criado nos parâmetros e nos ensinamentos bíblicos? E como é que isso refletiu na vida dele? Sob pressão o trabalho, né? Eu costumo, às vezes, colocar, quando estamos conversando sobre espetáculo, de que o opressor, ele te manipula, e ele te faz, às vezes, agir de maneira contrária àquela tua vontade. O próprio livro de Romanos também diz isso, né? O apóstolo Paulo fala, Por que que eu não faço esse bem que eu quero e o mal eu acabo fazendo? Então foram questões que fomos trabalhando ao longo da criação e da proposta de dramaturgia da peça, que faz hoje, a partir de um fato histórico que foi a Noite dos Cristais Quebrados, trazer e fazer com que o público busque por um novo olhar, sobre aquilo que talvez esteja já engessado no entendimento dele ou no preconceito dele sobre essa questão, né? E temos caminhado aí com coisas bastante interessantes, com pessoas. Nós já tivemos filhos de judeus com alemão na plateia e que nos procuraram no final para falar um pouquinho da sua história, das suas dificuldades, e o quanto a peça pôde trazer à tona questões novas, judeus mesmo que foram assistir a peça e que também reverteram, trocaram um pouquinho o seu olhar em relação a tudo aquilo e puderam nos relatar algumas coisas. Então, como o teatro é uma arte de contato, é uma arte de proximidade, ele é um canal interessante mesmo para uma busca de uma transformação e de gerar algo novo sobre um fato já tão explorado por diversas mídias e livros e filmes. Enfim, essa é a nossa proposta para essa questão do novo olhar. Sobre os sentimentos de culpa, né? A peça, ele traz um pouquinho do sentimento de culpa de um soldado alemão que viu a tua vizinha, que era judia e que cresceu com ele, ser levada embora pelas oficiais. E ele viu aquilo sem ação, com um monte de sofismas que os fizeram acovardar e ficar calado, não fazer nada. Então, esse sentimento de culpa é um dos primeiros sentimentos de culpa, né? Na linha de frente que a gente trabalha no espetáculo, tentando fazer com que esse sentimento de culpa aflore no personagem e do personagem transmita também para o público e aborde toda a questão desse novo olhar que nós falamos. Os personagens são interessantes, né? Nós começamos criando a peça pensando num pai, num filho e numa judia, né? E a gente tentando o conflito de gerações sobre a questão mudar um pouquinho a forma de entendimento. Mas no decorrer do processo de criação, nós começamos a entender que esse pai poderia ser algo diferente, tá? Então, é um espetáculo bastante interessante porque é um personagem só que está em cena, né? Apesar de termos três atores encenando, cada ator coadjuvante, entre aspas, porque eles são tão importantes quanto o soldado, né? Alemão e que já pós-Holocausto começa a refletir sobre as suas ações. Os outros personagens, eles apoiam de uma forma bastante interessante, sendo ora a memória dele e sendo ora a tua imaginação, né? Porque a gente discutiu bastante o quanto a imaginação nos faz, às vezes, acreditar em certas situações, né? Em certas questões que envolvem a nossa vida, a imaginação nos ajuda, nos ampara também a desenvolver e discorrer sobre certo assunto, né? Principalmente os que dizem respeito a nós mesmos. Então, essa questão do espetáculo é super interessante, o posicionamento dos personagens. Além disso, a gente tem toda uma pesquisa musical que foi feita de hinos alemães na época da guerra, também de canções judaicas para poder compor esse conflito de, não de geração, mas também de geração, que a gente abordou muito na dramaturgia, mas essa diferença de cultura mesmo entre um judeu e um alemão. Então, a música, ela permeia bem essa história toda, ela ora remete mesmo a esse lúdico, a essa imaginação, essa dualidade de que cada um enxerga uma coisa, entendeu? Então, enquanto o alemão está enxergando de uma forma, o judeu está enxergando de outra, e aí o amigo ali que está do lado está enxergando de outra, e a gente busca tudo isso no teatro vir à tona e trazer uma mensagem bacana de amor, uma mensagem bacana de compreensão mesmo e de andar num caminho onde possa usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero convidar todo o público que nos assiste a vir ao espetáculo, assistir ao espetáculo no Teatro do Shopping West Plaza, todos os sábados de maio, às 17 horas, comprando o ingresso antecipado pelo site do ingresso para todos, ou até mesmo aqui no link que está aí embaixo, na descrição do vídeo, você vai pagar apenas R$15, o ingresso custa R$40, e comprando antecipado pelo site você paga apenas R$15. E é isso, aguardo vocês no teatro, estarei lá presente, e aqueles que quiserem conversar comigo depois da peça, eu ficarei à disposição de vocês. Um grande abraço, espero vocês no teatro.